Ficola, não! Agora tu não tá assim, filho. Se você quiser, eu posso te ajudar e continuar. Juntar os carros não é uma tarefa muito fácil. A reforma feita por mãos humanas é praticamente impossível. Deixe-me desistir, eu sou aquele que veio te apresentar o acesse, a rocha, o sustentador, a pedra angular. Ficola, se os seus muros estiverem firmados dele, pode vir o que é. Jamais vai abrir. Mas que rocha é essa? Que medo é essa? Eu te apresento Jesus, a rocha principal. Tome-a. Coloca no centro da sua construção. Era isso. Sim. Era isso que faltava? Que agora nada mais vai se proibir. Esse muro, essa construção, sim, agora será uma reforce. E que que vem aqui. tidei ir Ryan. Beijo! Tome-a. 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 Amém. 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 Amém.